Começando prateleira, mais um nesses domingo ensolarado. Eu não sei onde você tá, mas tá velho com o sol, porque você brilha, você ilumina o mundo. Igual esse nosso convidado de hoje, palmas, Dan Lessa. Hoje é domingo? Hoje é domingo, Dan. Hoje eu tô na praia, sabia? Tensão, aqui não tem praia, a gente geralmente tá na janela procurando uma fresta de sol passando. Ou no Ibirapuera lá, pegando o solzinho também. É, ou no Ibirapuera. Você vai no Ibirapuera, Magal, tudo bem? Hoje eu não posso, porque eu tô no hospital. Por que, cara? Nasceu o meu primeiro filho agora, nesse domingo. É mesmo? O meu filho vai nascer agora. Só que o Tamagotchi, eu comprei o Tamagotchi, ele vai nascer. Hoje eu vou até botar um nome, a gente pode até pensar um nome aqui depois, até o final do programa. Vamos pensar um nome. Joga no chat aí o nome. Não sei se você conhece o Prateleira, mas o Prateleira é sobre temas, e o tema de hoje é comida de estádio. Por que comida de estádio? Por que você, né, tá fazendo um sucesso danado aí, pelos estádios do Rio de Janeiro, cobrindo torcida fora de estádio e sabe muito bem se alimentar? Sim, tem que se alimentar bem antes, até porque depois vai tomar um negocinho pra não passar não. Vamos começar então, falando sobre as nossas prateleiras. E a primeira, óbvio, enquanto... Desculpa, Valdir. Tomei a alapela aqui. Primeira prateleira. Estrela Michelin. Porque dá até pra levar a gata pra jantar ali, tá ligado? Entendi. Como é um negocinho legal, vai cair bem no estômago, não vai... É bom. É bom, qualidade. Segunda categoria. Só fui pra comer. Que é quando você tá nem aí pro jogo, aquele jogo meio... Aí você fala, bom, mas pelo menos vou passar ali no pernil da Beth. E porra, mano, fazer aquele lanchão, tá ligado? Terceira, melhor que passar fome. Quando começa, velho, a boca secar no jogo. No Rio você pode tomar cerveja, né? Em São Paulo, não. Não pode não, estádio? Nossa, que tristeza. Porque São Paulo é uma cidade bem. Mas é, irmão. Olha a quantidade de prédio que tem aqui. Você acha que alguém é feliz aqui, velho? Sério, meu? Já é torcida única, não pode ser. Não, os caras estão acabando com futebol daqui. Por isso que o Palmeiras agora ganha tudo. Na terceira categoria, o melhor que passa fome, por quê? Porque quando a boca vai ficando seca, e você tá tomando aquela água no estádio aqui em São Paulo, né? No Rio você ainda fica legal, foda-se. Mas aqui em São Paulo você fica ali, toma aquela água, acaba a água, e você fala, meu, passa outro vendedor de água. Falta dois ainda. Não, a gente nem explicou o que é o melhor que passar fome. A parada é... Acho que tá meio explícito. Precisa gastar duas horas picadas. Melhor passar fome foi. Você come. Pô, não, calma aí. Direto pra casa do Pedrinho. Quem é o Pedrinho, irmão? É aquele que falava, Mãe, quero ir na casa do Pedrinho fazer cocô, né? Não era isso? Fazer cocô na casa do Pedrinho? É. E o último é o pesadelo na cozinha, que o chefe Henrique Jacquin gosta muito de fazer. O Cazé começou a reagir também, voltou na moda, né? O pesadelo na cozinha. E o Jacquin falava coisas horrorosas, né? Também. Eu achava que, porra, no final das contas é tudo alimento, tá ligado? É. Beleza. Definimos aqui e vamos agora para os nossos... Como é que eu ia falar? Não é concorrentes. Pode ser concorrentes. Candidatos. Candidatos. Muito bem, Ingrid. Temos aqui. Desde sushi no estádio Rei Pelé até peixe seco com molho picante no Oaxaca Alebrides. Vamos começar, então, já com sushi no estádio Rei Pelé. Vai, Tadjão. Dez reais, vem o sushi no estádio Rei Pelé, localizado em Alagoas. Não vem peixe no sushi, é só arroz e alga, como você pode ver. Você vê que tem um hot roll ali também. Um hot roll. Um hot roll e um... Não sei o nome desse. É, Maquinão. Quando eu come a minha mina no japonês, a gente não fala vamos no japonês. A gente fala vamos no sushi, vamos. Pô, cara, bom valor. Bom valor, dez conto, mano. Porque comida japonesa costuma ser meio cara. Sai um real cada sushi. Eu acho meio aleatório, sushi. Sei lá, cara, que eu tô vendo aqui um jogo, me deu a vontade de comer um sushi. É que parece que o peixe não vai estar fresco, né? Tipo assim, geladinho. Cara, e sushi também é um bagulho que eu acho que é meio que você tem que comer sentadinho legal com as coisinhas ali, com o molho tareco, o shoyu, entendeu? E tem ali... Tem ali, mas vai jogar em cima. Vai comer com o quê? Com o gafo? É, exatamente. É, cadê o shoyu? E outra, será que esse hot roo aí tá crocrante? Depende, se for no começo do primeiro tempo, talvez. Só não tem peixe. Eu só achei que não teve peixe, não consigo ver peixe aí, tá vendo? Não, ó, tem um peixinho ali, ó. Tem ali no meio, cara. Dá pra ver, dá pra ver, velho. Mas assim, dez conto. Cara, mais dinheiro, mano. Eu acho fera. Também, achei bom. Eu achei um preço legal pra ser, tipo assim, tu vai lá no Itaquerão, a marca misteriosa de hambúrguer. É 25, velho. É que... Pô, é muito caro. É porque o risco disso daí dá uma merda também, esse peixe tá estragado. Salmonella. A fritura dá uma reverter na tua barriga, e aí você tá no estádio de futebol. É, esse hot roo tem cara de esquentado no micro-ondas, inclusive. Levaria a sua esposa assim, vamos o Rei Pelé comer um sushi? Vamos. Eu chamaria. Vê o clássico CRB e CSA? Eu chamaria. Porra. Pô, amor, vamos lá ver o jogo. Ah, não, tô de saco cheio. Quero comer um... Então vamos fazer o seguinte, vamos comer um japonês? Ah, então eu quero. Então pronto. É, exato, velho. Então seria pra comer, só pra comer, ó. É, deixar lá com medo e eu ver o jogo. Eu colocaria em só fui pra comer. Eu acho que é uma boa. Porque eu acho que passa em liso. Tipo, eu tô lá assistindo Santos e Agua Santa, que nem eu fiz recentemente. 0x0, 100 chutes no gol, velho. E não é 100, o número 100. É aquele jogo deprimido, né? Teve um chute no gol e foi do Agua Santa. Quase que foi gol, inclusive. Caraca. Cara, chato, tá ligado? Se você tem um sushizinho ali... Salva, né? Salva, velho. Eu acho que faz sentido. Eu tenho medo pra caramba. Que é peixe, peixe pra guardar, peixe tem que ser no gelo, no frio, no... Ué, mas e o pernil, que é carne de porco? Mas o sushi, eu tenho medo, cara. Eu não, sei lá, se eu comeria... Tu não comeria? Porque não é um lugar que foi preparado pra receber um sushi ou rádio, tá ligado? É aquilo que eu falei, né? Parece que ele tá quente. Eu acho que eu lembro. Nossa, eu vou direto pra casa do Pedrinho. Não, mas eu... É sério? Nossa, você passa mal nos negócios. Eu acho que é melhor passar fome. Porque aí você não prefere comer. Tá, tá bom. Sem democracia. Sem democracia, melhor que passar fome. Nem nós, nem tu, Magal. Caraca. Vamos continuar no estádio Rei Pelé, porque ele tem outra grande proeza. Pois é, mano. É o medalhão mais copo de cerveja. Que medalhão? É um combo honesto. O medalhão de frango com bacon. Caraca, isso é pica. Cara, o combo honesto que sai por R$18,00, mano. Mano, tá maluco. Cara, é que pelo preço... Primeiro lugar, irmão. Não, não tem como. Botequinho foda, velho. Pô, franguinho com bacon e ainda cervejinha pra abrir os trabalhos, meu velho. Não tem como. É um petisco diferente. Qual estádio tem um medalhão de frango com bacon? É papo de esquecer do jogo e ficar com o peão, meu tranquilão. Ah, cerveja pega bastante. R$18,00, velho. Eu sou um apressador do álcool, né? Tá ligado que em São Paulo hoje, você vai em qualquer lugar, mano. Uma long neck é R$18,00. É verdade. Agora sim, a dúvida fica. Esse garfinho de plástico, ele dá conta? Foi impressionante? Ele dá conta? Se tu for por baixo, meu parceiro, o bombeiro voltando aqui assim, ó, come, pô. É, por baixo pode ser. Mas aí, será que não faz sentido uma colher? Ó, apresentação do prato. A apresentação. Mas, ó, tem que contar que tem um copinho de cerveja por baixo de plástico. É verdade. É isso. Mas o copinho também, vou te falar que é bem pequenininho esse copinho, viu? R$350,00. Aí você dá um golinho aí, já era. Calou, irmão? Isso aí vai rapidinho embora. R$18,00, cara. Cara, não tá bonito o prato, desculpa. Eu já vi medalhões muito mais bonitos que churrasquinhos de rua. Ó, a cerveja tá geladinha. Bela apresentação. Você vê no copo dela ali, ó. É, tá suado. Tá suado. Um pratinho, pá, legalzinho. Eita, Gil. Olha aí. Olha ele. Nossa, é isopor. É isopor, mano. É isopor, mano. Bom, mas se jogar por cima no baixo de corofa... Se comer com o garfo, se comer com o garfo, vai comer isopor. Você garfa aí a primeira garfada que você vai dar é quebrar dois dentes do garfo? É, exato. O garfo é meio vagabundinho. E se você morder, vai quebrar dois dentes da boca? Por que ele não colocou um palito? Da gina? Medalhão não tem osso. Até onde eu sei, medalhão não tem osso. Da gina, aquele palitinho. É tipo frango envolvido com bem grunzinho. Exato. Parece crocante. Pô, parece que tá caprichado, mano. O bacon não parece aquele bacon murcho, não. Tá queimado o bacon, cara? Pô, não é possível. Esse cara aqui, ele tá achando, cara. Cara, vamos lá pra prateleira. Tá complicado, gente. Não, vamos pra prateleira porque eu acho que... Meu, se você for num restaurante em Pieiros, você vai ver o que é comida. De verdade, meu. Pra mim, é só fui pra comer porque eu achei interessante. Pra mim, era estrela Michel... Pode mudar depois, né? Pode. Pra mim, era estrela Michel. Que isso, cara? O cara vai dar uma estrela da Michel. Pra um frango com bacon. Pô, irmão. Frango com bacon, Bray. Por mim, é... Não, faz isso aí, então. O Valdir tem um ponto. Fala aí, Valdir. Ele vai estar se pegando ao gafo. Que gafo, tira a fuga. Ó o calor. Copo cerveja, ele pega em qualquer coisa. Irmão, é um medalhãozinho. Chorão do Charlie Brown. É um medalhão com cerveja. É diferente. É diferente. É diferente. Ó, Magal, o que você colocaria? Eu, como cidadão francês, né? Já falei uma vez disso. É, você é francês. Eu colocaria isso aí, pra mim, direto pra casa do Pedrinho. Sério? Cara, quando é que vai ter um negocinho mais legal aí? Cara, não vai ter um negocinho mais legal. Não vai ter um carbonato, cara? Não vai ter um carbonato, em nenhum momento? Pô, não vai ter um... Um caviar. Não vai ter um ratatouille daqui a pouco? Não, vai ter uns pratos... Esperar uns pratos. Só que os pratos gringos, você vai se decepcionar mais, sinceramente. Não, não, não. Jamais. Você vai olhar esse medalhão e falar, mano, fui injusto. Você não pegou um prato do meu time Burdô, né? Burdô. Não, do Burdô, eu não peguei. Burdô. Bom, inicialmente ia pra direto pra casa do Pedrinho. Então, vamos fazer a votação agora, que eu queria já fazer. Só fui pra comer, então. Não, ó. Não, não vamos entrar nesse conselho. Ingrid. Estrela Michelin. Jonathan, boy do caralho. Eu tava vendo uma ganha de estudar com muita atenção. Ah, cara, bota aí, velho. Um, dois ou quatro? Dois. Tá. Só fui pra comer. Bruninha. Só fui pra comer. Só fui pra comer ganhando por enquanto. Kevin Mamá. Vou de Estrela Michelin. Opa, empate. O Pix vai com as tritagião. Só fui pra comer. Só fui pra comer quatro. Desencontrou, né? É que... Michelin. Michelin disparado. E você, querido... Michelin. Olha ele. Fez até um jogo de câmeras agora. Estrela Michelin pro medalhão. Palmas. Depois eu deixo o Pix, tá? Pizza de Calabresa do Mineirão. Não é jogo do pão isso aí, não? Sabe o que é jogo do pão? Não. Pô, tá feio. Você não sabe o que é jogo do pão? Pra caralho, não. Tem cara que você jogava jogo do pão com a galera. Jogo do pão. Não. É a pizza no estádio em geral, né? Toda pizza de estádio é meio assim. Não aquela que é fora do estádio. A gente vai falar sobre ela depois. Muito feio, irmão. Tá entre nós. Mineirão. Você tem o tropeiro, cuzão. Tem um... Me chamou de cuzão porque... Cusão, cusão, cusão. A gente aqui em São Paulo xinga, né? Eu sei, eu tô ligado, tá ligado. Pão de queijo, tropeiro... Feijão, como é que chama? Feijão tropeiro, cara. Não. Tutu. 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 Couve. Não, e mano, você entra no Mineirão real, velho. Tá quentinha, velho. De tropeiro que é pica, velho. E aí agora, mano, vai ficar nessa de pizza no Mineirão? Esse aspecto oleoso, com falta de calabresa, porque lembrando, é uma pizza de calabresa. É de calabresa? É de presunto, não é isso? Não, é uma pizza de calabresa. É presunto, cara. Que isso? 13 reais a pizza de calabresa. É, tá barato, mas tá feio pra caramba. Se a depressão fosse um alimento, seria isso aí. Porque é isso. Como tá pizza de calabresa, não faz sentido, mano. Porque realmente parece um presunto, parece queijo. Feijão. E, mano, sinceramente, o queijo não tá nem gratinadinho, tá ligado? É, tá meio só derretido ali. O formato da pizza tá comprometido também. Vem uma quentinha. Olha o queijo. Tem um queijo de uma cor e um queijo de outra ali, você tá vendo? Pô, cara, na moral, muito ruim. Vamos aí na prateleira pra desclarar a gente. Tipo isso, Estrela Michelin. Pesadelo na cozinha. Pesadelo na cozinha. Sem dúvida, velho. Qual é a próxima? Sorvete de coco e cajá no barradão, mano. Mano, sorvete no estádio já é um bagulho meio diferente. Eu nunca comi cajá, então posso opinar. O valor é cinco reais. Porra, barato, hein? Porra, mano. Caralho, eu fui numa padaria outro dia pedir um sorvete, 32 reais, duas bolas. Porra, tá maluco? Duas bolas, velho. Pequenininho, pequenininho. Mas assim, refrescante, parece. Não tá derretido. Não tá derretido. Será que ele já não deu a provada? E era um bagulho, sempre bom lembrar, né? Porra, mano. O calor é pesado. E é casquinha, né? Casquinha também dá um chance. E é cinco pratas. Cinco conto. Eu nem acho que tem muito o que analisar, achei massa. Minimalista e bem feita. Mas assim... Eu montaria no melhor que passar fome. Que isso, cara? Sério? Não, se botaria em só fui pra comer, Magal? Porra, não é padaria? Eu paguei 32 reais? Você acha que eu não irei no estádio do... Do Vitória? Pra comer sorvete? Pra pagar cinco reais? Eu iria. Pra correr fácil. Então, botaria em o quê? Só fui pra comer? Só fui pra comer, ué. Sorvete de cinco reais? Acho que dá pra abrir os trabalhos do só fui pra comer com isso. Então vamos. Vamos abrir os trabalhos do só fui pra comer com o nosso querido sorvete de coco e cajá. Bom, vamos descer, meu. Vamos descer pra nossa querida Itália, meu. Pra nosso querido palestra. Vamos embora. Vamos para a nossa provoleta no Allianz Parque, meu. Que é mais nada menos que uma linguiça toscana, um queijo provolone, chimichurri, maionese, meu. Cara, maneiro. Mas 25 prata tá caro. Tá caro e parece desfalcado, né? É, parece que tá faltando coisa ali, né? Você vê que a primeira foto ali nem parece que tem recheio. Verdade. E o pão é triste, né? O pão tá precisando de fazer uma terapia, esse pão ali. Cansadinho, né? Tá cansado, pão. Cadê a linguiça? Eu não vejo a linguiça. Tá precisando tomar um pré-treino? Mas acho que não é pra ter linguiça, né? Você não falou que é... Provoleta, linguiça toscana, queijo provolone, chimichurri. Ah, a linguiça tá escondida ali. Queijo provolone. Você escondeu a linguiça, cara? Tem muito pão e pouco recheio, tá? É, eu também achei. Muito pão, pouco recheio. Vocês acham que o time tá muito bem pra ficar pensando em comida no estádio? Pode ser. Tatuagem em brega também. Tatuagem em brega. Tão pensando muito em criptomoedas, tão esquecendo a comida. Exato. 25 prata. Tá maluco. Irmão, melhor que passar fome. Muito caro. Posso falar? Sim. Aquele molho chimichurri. Chimichurri vem pimenta. Hum, odeio pimenta. Chimichurri vem aquele cheiro verde. Um azeitinho. Então é direto pra casa do Pedrinho. É bom pra caramba. E tem muito molho. Tem ainda maionese, que é ovo, tá ligado? Se tiver a maionese quente... O maionese é complicado. O bagulho fica louco. Salmonella. Então eu colocaria direto pra casa do Pedrinho. É a falta de linguiça pelo excesso de maionese e chimichurri. Eu tô com dúvida. Eu também concordo. Tá parecendo até aqueles biscoitos que você... Só tem vento quando abre e não tem nada. Sim, mano. É tipo isso. Vem metade, não tem muito pão em poucos recheios. Desse amanhã é um recheio. De 25 conto, tá? O pão custou 50 centavos, pô. Irmão, abaixo do pesadelo na cozinha, então. Eu também acho. É mesmo? Pesadelo na cozinha. Não, tô dizendo. Eu acho que direto por causa do Pedrinho. Só por causa desse negócio que tu falou aí? Tio e churrasco? Pode ser. Agora a gente vai mostrar o primeiro gringo. Olha! Esse é o cachorro quente com carne de porco, pimenta, gelapeno e queijo. No Emirates Stadium. A única merda é que é feita em Londres. A comida de Londres é horrível. É mesmo? Nunca fui falar. É horrível, né? Nossa. Nossa, é tudo muito óleo, irmão. Colorido, né? É. Tá a conta? 8 euros? No real? Vamos ver. 130 reais. Mas eu vou ver hoje, porque a bolsa de valores muda, né? Tô ligado. Tem que passar aqui. Como se fosse um morador de lá, né? É. Mas eu não sei se pra eles 8 anos é muito ou pouco. É isso? É. Eu tô achando bem bonito, cara. Mas eu achei maneiro. Se for bem feito... Tá bonito, só que você entende que... Tá, Geão? Abre a imagem aí. Caralho. Nossa, vocês são burros, né? Gente, é muito bom. Vocês são burros. Cara, eu achei bem maneiro te falar. Mas, não, você não ganhou o que tá rolando. Tem uma salsicha. Sim. Tô ligado. Mas é salsicha e carne de pernil. Pô, bom pra caralho. Tá maluco? Junto, assim? É porco. Porra, tá maluco. É. Porco condimentado com porco desfiado. É, dois chines de porco. É, porra. Qual o problema? Qual o problema? Então, cai pra dentro. Não é uma... Não parece uma batata recheada. Não, eu caio pra dentro. Pra mim é... Comeria de colher ou comeria... Nossa, tem um raio aqui. Ô, tá, Geão. Para dar spoiler. Pô, só foi pra comer. Eu acho que esse aí só foi pra comer. Esse aí só foi pra comer. Porque dá pra, mano, realmente jantar e ir embora. Nem precisa ver o jogo. Por ser em Londres, eu tenho medo que as pessoas não sejam bom. Não, mas vamos pensar que o chefe do Arsenal... É francês. Ele é francês. Exato. O Arsenal é time da França. Então demorou. Só fui pra comer pro nosso querido... Cachorro quente com carne de porco. Legal. Essa especiaria aí, a gente tá perdendo para um frango com bacon. Tá? Ah, cara, mas tem uma cervejinha junto. Mano, o medalhão tá pica ainda. Pô, vai ter uma cervejinha junto. Pra mim é o melhor. A porra do medalhão de frango. Vamos descer pra Vila Belmiro que a gente vai falar sobre o chocolate quente da bachada. Porra, você é brabo. No estádio. Que beleza. Nossa, mano, tem uns muito bizarro. Nossa. Bonitinho, né? Pô, mas toma um... Pô, cara, não é nem uma bebê café. É, exatamente. Toma um puro, né, pô? E o Santos também é quente, velho. É porque velho gosta dessas coisas, Rogério. É velho gosta de jogar uma dama. Joga uma dama. Pronto, vê lá o Lucca Jumbo fazer merda. Aí fala, pô, é pra goeira do Garrincha. Pô, que saudade do Pelé. Que saudade do Neymar. Não, é, o nosso roteirista fez uma piada muito boa. Deve ser para adoçar a vida contra esse time amargo. Nossa. Não, mas tem um bolinho ali do lado. Será que pós-jogo não faz sentido? O cara só tem que ver um jogo de futebol, você não tá indo toando café. Com a avó, com a avó. Com a avó, tá ligado? Não, amor de Deus, cara. Na aniversário da sua... Apesar de que Santos... Pô, aniversário da tia Lourdes. Vamos levar, vamos... Pô, mas em minha defesa aqui, Santista, vou defender nós, tá? Pô, tem um hambúrguer foda lá, que a galera do Desimpedidos quer muito playboy pra isso. Comeu e passou mal, mas eu como e fico bem. É tão bom que todo mundo ficou bom. Não, pô, e tem uma pizzinha, mano, chocolate, que eu acho que vai ser melhor. Deixa, não. Mano, cafézinho eu achei nada a ver. Ó, porra. Chocolate quente, cara. Direto pra casa do Pedinho. Pô, pior ainda, não é nem café, é chocolate quente. É, então, mano. Tá maluco, tá maluco. Esse leite aí, Paquinha, tem a infecção de lactose, não. Qualquer intolerância a lactose. Infecção a lactose. Virose a lactose. Pô, tá maluco, você baixa no estômago e já era, irmão. Já começa a borbulhar tudo, começa a subir na... É, direto pra casa do Pedrinho. É, tá maluco. Como é que chama? Regogizo? Pão com bolinho de carne no Couto Pereira. Ó, maneiro. Qual é o preço? Curitiba vai ser caro. Pô, 20 de conto? Caralho. Assim, não deve ter outra coisa pra comer. Será que tem um molhinho junto? Porque parece seco, né? E a que parte do boi, assim? Eu queria saber. É, será que é patinho? É patinho, é dedo. É dedo. Eu achei sem graça pra 20 pratos, achei sem graça. Eu achei seco. Parece que falta um molhinho ali, uma maionesezinha, um molho mostarda. Mas, se só foi isso pra comer... Parece que os caras pegaram um croquete na padaria e meteram um pão em cima. Bem demais. Ó, eu vou de pesadelo na cozinha que achei muito feio, achei mal pra apresentação feia. Não acho pior, né? Caraca, pesadelo na cozinha. Pô, cara, você comer, por exemplo, um hambúrguer, que aí tem um queijo empanado, beleza. Pra entender, agora você comeu um pão com bagulho empanado. Mas, então, vamos lá. Se você tá com muita fome... Sem gostar de favor, viu, irmão? Não tem essa intimidade, não. Qual é, cuzão? Você só tem isso pra comer, não tem mais nada. E aí, tu vai nisso ou passa fome? Não, é, eu acho que é melhor que passar fome. Porque, assim, pesadelo na cozinha é aquela comida que até conforme tu olha e fala, não tem coragem. Que é o frango com... Não, mas eu achei que... Eu acho que tem casos e casos que você pode usar empanado. Um pedaço de pão com empanado, pra mim, é zoado. Direto pra casa do Pedrinho. Nem nós, nem tu, de novo. Pesadelo do cozinha. O que é isso? Esse cara tem que tá muito rústico. Bom, perdeu. A gente votou no melhor que passar fome. Vamos do Itaquerão. É o famoso lanche de pernil da Neoquímica Arena. É o lanche. É o lanche. O lanche. Que vem pão, pernil, linguiça, alface, tempero e maionese. O que é isso? Mais latinha de refrigerante. Pô, aí me pega. Mas é feio pra caraca, na moral. Feio pra caraca. E tem um isqueiro ali do lado. 30 reais. Puta, é a cara de São Paulo, né? Você viu que é o mais caro de todos. Pô, essa maionese, pra dar um problema aí também... É muita maionese. É muita maionese, velho. Maionese, eu tenho medo. Eu iria no pesadelo da cozinha. Que isso, cara? Jura? Por quê? Tem duas coisas que eu tenho medo de comer fora de casa. Um, é salada. Salada? Porque eu não sei se o cara lava bem. E a maionese, que também, se não for bem feita, dá um revertero, tá ligado? E do jeito que tá posta a maionese, não é que ela tá maneira, né? É a maionese temperada, né? Vou fazer um... É, temperada. Mas vou fazer agora... Temperada com o quê? Pontos positivos agora desse prato. O papelzinho é bonitinho. O papelzinho é bonitinho. A apresentação é bonitinha. A maionese é bonitinho. A apresentação é boa. E o pão, é o pão mais bonito que a gente viu. Parece um pão. Porque é um pão que parece com um parmesão, é. Pô, mas deixa eu falar... Caraca, tá bonito. Tá bonito, mano. Tá mais bonito. Tá mais bonito. Tá exagerando muito nessa maionese. Eu olhei legal aqui, eu olhei legal de peça e eu comeria. A maionese pesa, velho. Ingrid, você já comeu também o pernil da arena? E aí? Valeu. É bom. É bom, mas a maionese pesa. Então, eu evito pegar a maionese porque... Você pede sem maionese. É. Onde pediu sem maionese? É igual churrasco grego. Eu colocaria e só foi pra comer. Não, acho que eu falaria melhor que passar fome, velho. Não, direto pra casco de... Melhor que passar fome é porque tá bonito. E tem a opção sem maionese. Pô, sem maionese é melhor. Sem maionese o bagulho ia ser louco. Tá, beleza. Melhor que passar fome. Tá, feita. Achei justo porque, pô, não dá pra ficar no mesmo prateleira do leitinho do Santos ali. Vamos num gringo de novo? Que eu tô com saudade de visitar. Gringo? Mano, é o nosso gringo bom. Precisa nós viajar. Nós viajarmos. Cheeseburger no estádio olímpico de Londres do West Ham. Mano, o Bacon tá fugindo, né? Caralho, o Bacon tá indo embora. Falei assim, desistir. O Bacon não quer. A carne tá crua. A carne tá crua mesmo. Tá com um aspecto de tanjo. Tá meio vermelho. Caralho, encheada horroroso. Tá com uma carne de tanjo e tudo bem. Mas eu caí a nele. Falei aí. Tá maluco, cara? Eu caí a nele. Isso, moleque. Isso daí com certeza deu um blend de fraldinha com o Alcatto. Nossa, horrível, mano. Essa merda é pesadelo na cozinha. Eu tenho medo disso também. Desculpa, não tem muito o que discutir. Eu amassaria, mas beleza. E o Jacquin falava coisas horrorosas, né? Também. Eu achava que, porra, no final das contas é tudo alimento, tá ligado? Não, a gente comeria? Comeria, mas veio pra caralho. A gente comeria aquela pizza? Aquela pizza é meio fodendo. Ah, é complicado, né? É meio fodendo. Bom, pesadelo na cozinha, esse cheeseburger do West. Vamos lá. Pô, tem um ali que já... Vamos de gringo de novo. Melhor... Fish and Chips. Só que é de um estádio na Austrália. Olha aí, bom, hein? Ah, que maneiro. É da Austrália. Os povos mais legais do mundo, canadenses e australianos. A Austrália não é maneiro mesmo. É, você tá louco. Lá, quando faz muito sol, o pessoal não vai nem trabalhar. E eles falam... Isso é peixe? Peixe. Cara, peixinho lindo. Fique com peixinho, maneiro. E pra apresentação, com aguardar peixe. Com o limãozinho, mano. Com o limãozinho, dá um diferencial. Esse limãozinho, você fala, é diferente, velho. Com o diferencial. Essa empanada é uma delícia. Agora, não precisa dessa maionese, não. Não precisa. Não precisa, é exagerado. É bom pra caralho. Não, mas inclusive tá uma miséria isso. Tá uma miséria, é verdade. Tá parecendo a brincadeira do pão. Parece uma brincadeira do pão. Sem essa maionese, na moral, Estrela Michelin, fácil. Porque o bagulho... Esse toque de limão, esse limãozinho, mano. Ele deve ser guardado numa geladeira top. Tá porrendo. E aí eles pegam, mano. Bota ali só pra ser, mano. Tá brilhando no óleo. Mas tá bonito. Tá brilhando, mas tá bonito. Tô parecendo bonito. Parece isso. Tá bem empanadão, tá maluco, cara. Tá empanadaço, velho. Tá bonitão o bagulho, mano. Tipo, eu não tenho dúvidas que não tá murcho. É verdade, tá crocante. Tá crocante. É, e diferente do peixe cru que eu falei que eu tenho medo, esse aí pelo menos vem cozido, né? Já é mais tranquilo. Vem cozido, total, ó. Cara, eu gostei. Eu colocaria Estrela Michelin. Pra mim foi o que mais me pegou. Pra mim é o que me pegou também, velho. Mas pra mim pegou junto com o medalhão de bacon. Pô, bota aí, bota aí junto, bota aí. Não, medo. Mano, na moral. Vou poder colocar meu peixinho na... Estrela Michelin. Nossa, sim. Vamos agora pra peixe com molho picante no achaca alebrejo. É, cara, isso daí parece que você morder vai entrar três espinhas no teu... Mexicano tem uma culinária tão boa. Aí eles resolvem fazer... Por que que ele não vende nacho no estádio, velho? É, caralho. No copo? Será que o cara bebe assim? Com guacamole. Com um copinho de plástico, de café. Caramba, tinha café aí, hein? Não, tem um molho aí, não tem? Tortilhas. Tem um molho. Vai lambuzar a mão comendo, porque não tem talher pra isso. Dá pra ver o olho do peixe, você sente ali o peixe sofrendo, mano. Dá pra ver o olho do peixe e tem cara de ser uma das comidas mais fedidas de todos os estádios do mundo, velho. Pô, aí faltou o limãozinho. Desculpa, velho, é isso. Se tivesse o limãozinho, rolava. Nightmare on the kitchen. Vai no pesadelo na cozinha, pelo amor de Deus. Pesadelo na coxinha. Bolinho de carne em formato de coxinha no Maracanã. Isso rolou no jogo Flamengo Fluminense. O nome disso é Kibir. Isso aqui em formato de coxinha. Achei pequeno pra 10 conto, tá? Caralho, 10 conto isso? Nem me livre. Não, 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 não. E Kibir tem que ter um limãozinho, uma pimentinha. Tem que ter um limãozinho. É, mano. Vou comer Kibir só assim, é ruim, Brasile. Cara, 10 reais pra ser enganado, foi o que o nosso roteirista escreveu. Porque não é uma coxinha, não é um kibe, não é um bolinho de carne e é 10 conto. E não tem nada a ver com o Rio de Janeiro isso. Pra mim é pesadelo na cozinha, tá? Pesadelo na cozinha. Que, mano, nem parece muito bonito. Canole Massa Doce Fri... O quê? Peraí, o roteirista faltou na aula de português aqui. Canóbil. Canole Doce recheado com creme à base de baunilha no Juventus da Moca. Aqui em São Paulo. Pô, é esse nome todo pra isso? O Juventus da Moca, que é conhecido como aquele time bem italiano aqui em São Paulo. Isso é um churro de pastel, né? É uma blusa muito bonita. Uma blusa muito bonita. Juventus. Juventus. E aí qual que é a questão? O Canole é uma massa frita com esse creminho dentro. Parece que deve ser gostoso. Mano, é bom pra caralho. E tem cara de comida de estádio. Bom pra caralho. Eu não sou muito fã de doce. Cara, é bom pra caralho. E não é caro, tá? Ah, é doce, né? Parece um queijinho ali na porta. 7 reais, é barato, 7 reais. Massa doce frita recheada com creme à base de baunilha. Irmão. Bota aí. É. Eu, pra mim, eu já comi. Estrela Michelin. Você já comeu já? Estrela Michelin. Acho bom pra caralho essa massa frita mesmo. É gostosa, crocante. Mas o Beira, assim, não tem um risco muito bom de indicar lugar pra comer não, viu? De qual é o Michelin vai ser pra mim. Não, mano, eu indiquei um japonês pro Magal e aí quando veio o sushi com goiabada, ele falou, ah, vai se foder, mano. Ó, pra mim é Estrela Michelin fácil, Canole. Cara, eu iria no só fui pra comer, mas eu acho que Estrela Michelin merece. Merece Estrela Michelin. Se vocês forem só fui pra comer, tudo bem. Pode ser também. Eu nunca provei, mas eu achei maneiro a ideia. É pequenininho, pá. Pequenininho, mas é doce. Cara de estádio. Você come um e você fala, eu não vou comer outro, porque ele te satisfez, tá ligado? De doce. Estrela Michelin. E mais. É muito bom, velho. Pão de queijo com salsicha no Antonio Acholi. Que doideira, velho. E o combo é com cerveja, tá? Vai agora, fala. Temos um candidato ao título aí, velho. Porque, ó, tá bonito. Mano, qual é o preço? E tem um copinho de cerveja. E sabe qual que é o combo? Onze reais, velho. Que isso? Atlético é o dragão, irmão. Não tem jeito. Atlético é o dragão, mano. Isso daí parece bom pra caralho. Posso dar um beijo na minha querida Goiás? Por favor. Um beijo na minha querida Goiás, cidade maravilhosa aí. A grande questão é, pão de queijo, vocês são a favor do recheio ou sem recheio? Pra caralho recheio. Recheio pra caralho. Eu também sou desse tipo. Qualquer jeito de pão de queijo é bom. Salsicha e pão de queijo. Tem um fit bom? Tem. Eu acho que tem também. E tem um queijo ali. Mas achei feio o pão de queijo. Achei meio feinho. Tá amarelado. Mas ele parece crocante também. É, eu gostei muito. Cara, pra mim é Michelin pra caralho. Michelin, bagal. Tem cerveja é Michelin, pô. Michelin. Por favor, balde de pipoca Luizito Soares. É sério o nome dele? É do Grêmio. É do Grêmio. Pô, eu achei maneiro, maneiro. Pega animal, né? Pipoqueiro. Caralho, cara de pistoleiro. Esse maluco. É pipoqueiro, velho. É referência de futebol, tá? Eu comecei de poteirista no programa. Contrata-se maluco. Eles me deram tantas dicas. Ó, esse baldinho de pipoca não me agrada, tá? Porque fica um milhozinho no dente. Você fica irritado. Pipoca é coisa de casal. Eu sou solteiro, revoltado e mal amado. Caralho, mano. Pipoquinha, estádio. Vai parecer que é um teatrinho, né, mano? Fala mal de teatro, não. Parece ficção. É, pô. Parece ficção. Sai fora. Ó, pra mim, é que não dá pra falar que é direto pra casa do Pedrinho. Melhor que passar fome. Eu também acho. Melhor que passar fome. Melhor que passar fome. Bem bom. Ué, esse é horrível, mano. Esse aqui tem até a cabeçola ali. Não coloca queijo. Se é pra colocar isso de queijo, não coloca queijo. Olha que coisa ridícula, mano. Não, mano. Tá no jeito isso. É de negócio. Mas tem United. No Old Trafford, velho. Parece comida congelada sem descongelar. Salsicha toda queimada ali também. Chegou de coisa queimada. Não, e tem essa cabeçola da salsicha ali, ó. Nossa, que parece realmente um falo. É mais clarinho, cara. Parece um falo. Parece um falo. Parece uma piaba. Uma piaba. A gente só mostrou esse pra gente hostilizar mesmo e botar em pesadelo na cozinha. Olha, pão escrotérrimo também. Pão escrotérrimo. Pão escrotérrimo, salsicha escrotérrimo. É esse queijinho aí, mano. Irmão, cuida da sua pele. Olha esse dedo aí também. O que é isso, cara? Tá estragada? Que alguém já mordeu, velho. A linguiça tá estragada? Cara, como é que alguém... Não, não, não. Cachorro quente no Craven Cottage, do Furran. Cara, o que é isso? Ah, esse aqui é o cachorro quente. Só tem o avó da caralho. Não, quem tá fazendo cachorro quente é meu sobrinho de seis anos. Me deu uma mordida na sua salsicha. É linguiça isso. É linguiça isso. É, então é. Linguiça crua, paga. Não, então é aquela salsicha frita da Inglaterra. Ah, é? Ai, cara. Porque eles pegam a salsicha e botam no óleo. Aí ela fica cinza, mano. Não, horroroso. Essa maionese, foda-se também. Mostarda nojenta ali. E tem dois tipos de... Tem três tipos de molho ali, né? Maionese, mostarda e tem um outro esverdeado ali no meio. Pô, se alguém me traz isso aí no estádio, eu xingo. Nossa, mano. Eu ia falar, irmão, você não viu antes de comprar, velho? Caraca, seis... Nossa, que bagulho horrível. Não, seis libras, um bagulho horroroso. Posso colocar? Por favor. Pesadelo na cozinha pra esse absurdo. Cachorro quente com bacon no Morumbi. Não é de todo ruim, apesar de muito, 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 muito óleo. Esse baconzinho, farofa de bacon. Farofa de bacon é diferente. Farofinha de bacon par, deixa crocante. Tudo. Mas salsicha, eu gostei. Tem o queijinho. A apresentação é boa, eu acho. Pô, dá uma furra no fula. Magal, o seu misemplar isso aí, fala aí. Tem que vir com um Digi Plus junto, um Engove e um Saleno, o pós. Ah, eu encararia. Agora sim, sem tomar nada pra proteger o estômago, tá maluco. Pô, a parada é. Isso aí é a terceira guerra mundial no seu estômago, irmão. R$25,00, terceira guerra no estômago, vale? R$25,00. R$25,00 ainda? Tá maluco. R$25,00 tá caro. R$25,00 ficou caro, né? R$25,00 ficou escuro. Tipo, não dá pra chegar ali... Pô, o pão nem cabe no bagulho, é menorzinho, mano. É verdade, velho, o pão é menor que o bagulho, mano. Que isso, mano. Esse copo aí não entra no combo, esse copo aí é o amigão ali emocionado que mostrou. Bom, então vamos pras prateleiras. Não, Lessa. Eu acho que é direto pra casa do Pedrinho. Nossa, tá de bacon, né? Gorduroso pra caramba. Direto pra casa do Pedrinho. Mas a gente ia, né? Eu iria. Eu iria também. Mas talvez eu me arrependesse na casa do Pedrinho. Sexta mordida. Coitado do Pedrinho. Que aí já acabou, não, dura três. Nossa, três coisas mordidas, acabou. Coitado do Pedrinho. Coitado do Pedrinho que vai receber, então, o Cachorro-Quente com bacon do Morumbi. Então bora pro Cachorro-Quente do Orlando Scarfelli. Mais raiz, já gostei. Mais raiz. Pô, maneiro. E uma lejezinha personalizada. Maneiro, maneiro. Cachorro-raiz. Bom, bom. E o preço? Preço de 14 reais. Honesto. Honesto, mas... Honesto. Duas salsichas. Duas salsichas, batata palha e todos os molhos ali que o pessoal gosta. Parece que tem todos os molhos, né? Mano, é que no Rio de Janeiro vocês gostam de botar uns bagulho, velho. Uva passa, cuzão. Mas uva passa dá qualquer coisa. Tem nada que... Não, mas é terrível em qualquer coisa. Qualquer coisa funciona. Meu, qualquer coisa eu fico uma merda. Eu maluco, porra. Você é do time uma... Uva passa? É, é muito. Caralho. Eu sou do time que pega um uva passa assim na mão e come porra. Nossa, tinha que ser mais caindo. Vai, prateleira, espécie de cachorro-quente maravilhoso. Melhor que passa fome, hein? Melhor que passa fome? Pode ser. Melhor que passa fome? É, porque ele não vai estar no pico ali, no só fui pra comer, que é um cachorro-quente com pernil. Você vai a qualquer lugar pra comer um cachorro-quente dele, você não precisa ir no estádio pra comer um cachorro-quente dele. Verdade, faz sentido. Exato. Melhor que passa fome. Melhor que passa fome. E pra fechar... O PEF. O PEF, né? Isso, mano. Que é o prato de tropeiro no Independência. Porque o do Independência falam que é melhor que o do Mineirão, hein? Polêmica, vocês aí de Minas Gerais me respondam. Mano, tem um ovo no bagulho. Esse é o tropeiro, o feijãozinho tá lá embaixo. Ovinho, a bistequinha ali. Maluco, pra mim é o almoço perfeito. Isso é que, caraca, eu fico pensando, tu vai pro estádio. Quanto que é? Comer isso? Então, será que dá vontade de dormir depois que você come pra caralho assim? Pô, cara, eu acho que sim. 14 conto, irmão. Pô, tá no preço bom pra caralho. Eu só achei nada a ver, mano. Arroz, feijão, torresmo, lombo, couve refogada e ovo frito. Cara, maravilhoso. Bom pra caralho, só que eu acho que não é comida de estádio isso. Vocês acham que não é estrela Michelin? Vocês acham que é mais só fui pra comer? Cara, não, porque eu acho que não é comida de estádio. É, eu também acho que não é. Acho que é pesadão. Só pra América Mineiro. Não, então, mas beleza. Fish and chips é comida de estádio onde? Quem? Só lá, né? O que é fish and chips? O peixe e a batata. Mas é prático, tu come ali no... Ah, é, porra. Tem uma pegadinha de comida de estádio. É um bagulho ali que tu come rapidinho. O frango com o medalhão. Pô, comida de estádio. Nossa, é o maior crime que já fizeram em brasileiro. Cervejinha. É um de queijo com salsicha. Pô, que vem de estádio. Tu tá aqui, ó, assim, ó. Faleu? Filha da puta. Chuta. O tropeleiro é que tem que ir, mano. Pô, tu vai ficar sentado aqui, ó. Ih, já foi igual, nem vi, mas tava comendo minha vistequinha. Pô. Tá bom, vai. Eu aceito. Só fui pra comer, vai. E a gente encerra assim. Mais um prateleira. Magal, muito obrigado por mais esse domingo. Eu que agradeço, cara. Pô, deixou o filhão na maternidade, veio pra cá. Verdade. Fica. Danleza. Pô, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui pela primeira vez, que seja só a primeira. Valeu, mano. Que a gente venha várias. Sabe que você vai equipar por aqui. Muita saúde pro Churipan, viu? Churipan, que nem eu gravando no meu filho. Churipan, mano. Churipan com xixi. E você aí em casa, por favor, curte o vídeo, mesmo que você não tenha gostado. Se inscreva no canal, mesmo que você já seja inscrito. E se inscreve de novo, se possível. Ou pede pros outros. Pega o celular da mãe, sabe? E segue o Danleza nas redes sociais, arroba o Magalzão Show. Comenta qualquer merda aí, só pra dar engajamento. É isso. Acabou. Chega. Batinho, computador.